Gente, vamos para a continuação de como está arrumando a cozinha, passo 2. Lavou, secou e guardou. Agora está na hora de guardar. Marmita, sempre que possível, guarde com tampa, porque senão atrasa na hora de você fazer. Marmita, sempre que possível, guarde com tampa, porque senão atrasa na hora de você fazer. Aí, como é parte 2, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai que você vai ver somente esse vídeo, para não ser mal educada, né? É, esse aqui é a parte 2 da massinha de cozinha. Como o meu 20 caiu de novo, aí eu sempre faço parte 1 e parte 2. Pronto, eu comecei hoje pelos pratos, pelas bacias de plástico e pelas tampas. E para algumas vasilhas de alumínio que já estavam com menos resíduo de alimento. Aí agora eu vou estar finalizando aqui para ir para as panelas. Porque hoje eu vou finalizar por último pelas panelas. Agora eu vou para os copos. Detergente caseiro para ter economizando e poupando comprado. Comprado só em último caso. O que eu faço primeiro? Eu dobro, agito e tiro do meu uso. Desse jeito eu vou estar economizando. Colher é sempre por último, gente. Porque a colher, enquanto você vai lavando tudo aqui, vai tirando gordura e os alimentos das colheres. Gente, Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família e não te justiça, amém? Deus abençoe os nossos líderes, né? Que a gente procure andar direito, né? Fazendo a nossa parte de andar direito. A gente tem que se preocupar com a parte da gente, a nossa dos outros. Muitas pessoas ficam sofrendo deprimido por causa do que o outro fez. Você tem que se preocupar com aquilo que você faz. O que o outro faz é consequência dele mesmo. Por que você está falando isso? Eu vejo muitas pessoas frustradas por causa de erro dos outros. Faça a sua parte no seu dia, dorme, põe a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. O que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros. É melhor um arroz que o feijão seu do que um, uma galinha e um galo dos outros, gente. É muito melhor. Ó, e ensina seu filho sempre a ser muito honesto. Ninguém perde por ser honesto. Mesmo que venha, né? A palavra de Deus fala que vai vir, né? Que o ladrão veio pra roubar, matar e destruir. A gente sabe que na vida da gente aparece o desonesto, mas você não tem que se preocupar com isso. Porque se tá tendo onde tirar, quer dizer que a fonte está jorrando, sabe? Então quer dizer que Deus tá abençoando a gente. Melhor é Deus que abençoa a gente honestamente do que o desonesto. Não, Lorena, vem buscar. O outro que eu tô gravando. A minha filha, ela vai fazer as pessoas me ajudar, mas ela pede minha ajuda. Tá no banheiro, né? Gente, finalizado o copo, agora eu vou estar enxaguando. Repara, esse é o vídeo 2, eu tô liberando a cozinha com menos de 25 minutos. Se vocês observarem. A gente pegou pra fazer, é pegar e fazer rapidão. Não enrola não, senão o serviço te enrola. Gente, esse canal é canal de bônus de casa. É canal de economia doméstica. Tem canal de receio de bolo, de pão, de sabão. E esse canal é de economia, casa e economia. Então, vocês vão ver, maçã de casa, maçã de banheiro, lavação de banheiro, lavação de roupa. É, produto pra limpeza. De... Produção caseira, tá vendo? Pô, gente, esse daqui, é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, maravilha. Isso aqui é uma base de detergente caseira, que eu vendo aqui no meu comérciozinho. Eu tenho uma vendinha aqui na minha garagem. Ô, gente, vende, tá? Aqui, ó. Serve como brilho alumínio e como detergente líquido. Como meu pet, ele tá cheio, eu não tenho nem como mostrar a vocês como que é feito, né? Eu posso duplicar ele, é meu mesmo? Deixa eu duplicar pra vocês verem. Olha aqui, ó. Como que eu faço? É bom que o meu fica mais forte. Detergente caseiro. Gente, eu não gasto um real pra fazer esse detergente, essa base de detergente. Eu vendo por cinco reais. Mas eu posso vender até mais caro se eu quiser. Se vocês observarem, um pote desse aqui eu tô usando tem dois dias. Três dias. E olha o tanto que ele tá espumando. Se você ver o vídeo 1, você vai ver o tanto que eu lavei de vasilha. Aqui tava assim de vasilha, ó. Olha aqui. Vou usar só metade pra não acabar. A gente, eu sou bem econômico. Até com o que eu faço, eu sou econômica. Xandrez, comprei xadrez novo, né? Eu gosto demais da cor verde. Não é porque eu não tenho esperança não, gente. É porque eu gosto da cor verde mesmo. Eu sempre gostei. Olha que maravilha, gente. De multiplicação. Agora eu agito. Deixo pronto pro meu uso. Meu detergente caseiro. Tá vendo? Aqui, ó. A base. Aqui embaixo. Tá vendo? Aí eu tenho que agitar aqui até dizer chego. Só que eu deixo aqui no vidro aqui com água. Ele mesmo dissolve sozinho. Tá vendo que maravilha? Assim que eu faço mais economia. Gente, pra vocês não perder tempo, eu já vou passar a receita. Aquela base de detergente, essa daqui, é feito com 500 gramas de sódio escorpião, dissolvido em 1 litro de água. E em um balde, você vai colocar 3 litros de óleo sujo, óleo limpo, do jeito que você quiser. Eu acho que óleo sujo é mais barato. Né? Então, você vai juntando aí os resíduos de óleo numa garrafa pet e vai juntando pra fazer seu sabão. Você vai pegar esses 3 litros de óleo e vai misturar com 2 litros de álcool etanol de posto. E depois você só vai juntar a soda diluída com óleo e com álcool. Vai misturar ali uns 5 minutos, no máximo 10. Se você usar uma soda de boa qualidade. Se você usar uma soda ruim, você vai ficar 3 dias batendo, vai ficar ruim do mesmo jeito. Tem que ser uma soda de boa qualidade. Aqui ó. liberando a cozinha. Aí gente, liberada a cozinha. parte 1, que é a parte que tá entupindo a torneira aqui, ó. Acabou. Tá liberado isso aqui. As colheres vão ficar por último. Primeiro eu tiro o alimento de toda a panela. Eu não deixo o alimento na panela que eu vou oriar. Eu não deixo. É como se eu pegasse a panela limpa e oriasse ela. Eu gosto das coisas bem feitinhas. Gente, essa panela aqui é muito velha. Eu não deixo o alimento. Eu não deixo. Eu não deixo. Gente, o foco número um na areação de vasilha não é arear, é primeiro tirar o resíduo de alimento. Então, o tempo que for necessário, você retira o resíduo de alimento, não deixa não. Porque se você for tentar tirar com o bombril, você vai estragar seu bombril. E além de tudo, não vai ficar uma areação tranquila. Pronto. Retirado o alimento, vai ficar fácil comer e ar, reparou? Retira o alimento. Esse aqui também é sabão caseiro, detergente caseiro. Pronto. Tem mais vasilha aqui. Olha o tanto de sujeira. Como é que você vai variar em cima do seu sujeiro? Não tem nem jeito. Né? Então, você retira primeiro a comida. Retira o alimento e deixa a panela de molho. Ah, mas você vai lavar duas vezes, vai. Mas com certeza você vai ficar tranquila, porque tá muito bem lavado. Pronto. Oi gente, vocês vão rir de negócio que eu vou contar aqui, mas eu vou contar pra vocês. O meu marido, ele é muito engraçado. Eu não falo o nome. Porque o que vale é a história. Ele falava que os... Ó, mulher... Não é machismo não, gente. É jeito dele mesmo. Ele falava assim, ó. A única coisa que você sabe fazer direito é... Pia e fogão. Ele falava, falava assim... Aí ele falava assim, ó. Você não ganha na pia e no fogão. Você não ganha na pia e no fogão. Aí no dia que eu decidi montar o canal... Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu tinha feito o canal, na verdade, por causa da minha gata preta. Da Julie. A Julie... É... É minha gatinha, que tem oito anos. Eu queria um canal pra comportar todas as lembranças dela. Porque... Meu celular não comportava. Aí... Eu peguei e pensei, ué, gente. Eu precisava de marcar um pouco as minhas lembranças também. Né? Aí o que eu mais sei fazer, gente, é multiplicar. Ó. Mexe com creme de pele, creme de pele. Sabão caseiro. Multiplico talco para pé. Tem receita tudo no canal aí. Creme antitranspirante, creme hidratante. Tudo no outro lado. Aí a Julie e falei assim, ó. Mas uma coisa não pode passar batido. É a arrumação de cozinha. Que ele falava que o que eu sabia fazer de melhor era arrumar a cozinha e fazer comida. Aí eu falei, então, bora lá. Então, vou fazer um canal que vai ter as lembranças de atuação de cozinha. Porque no dia que minhas filhas casaram e foi, Deus do meu guarde, eu fui embora, né? Elas vão ter, né? Aí, como é que minha mãe fazia isso? Ah. Vou no vídeo dela. Aí foi aí que começou o Casa Economia. E o nome, na verdade, era Julie, minha gata preta, meu amor. O nome da Julie. Aí, como teve negócio de serviço doméstico, eu mudei pra Casa Economia. Aí o canal, ele é velho. Mas, na verdade, ele é recente. Ele é novo. Ele começou tem pouco tempo. Entendeu? Aí, depois que eu fiz também a minha cirurgia, querendo ou não, né? Retirada de vesícula. Aí eu não fiquei também muito bem. E eu vi a necessidade de deixar para os meus filhos registrados tudo que eu sabia fazer. Quase tudo, né, gente? Tudo você não pode deixar sabendo, né? Porque, querendo ou não, tem coisa que serve para eles poderem, financeiramente, para ajudar eles no futuro. Aí eu queria deixar para eles a minha história. Foi assim. E começou o Casa Economia. Aí, se vocês observarem, eu não botei um centavo de detergente comprado. Somente o caseirão. Gente, essa base de detergente, se vocês fizerem, ela dura praticamente um ano, 365 dias. Você gasta, sabe quanto? Você gasta R$23,00 pra fazer. R$15,00 da soda, mais R$8,00 de álcool etanol. Se a sua cidade tiver R$4,00 um litro. Que é álcool de cor de gasolina, viu? Ó. Liberei todas as panelas de uma vez. Alguém percebeu? E hoje eu estou liberando as colheres. Porque na hora que eu começar a enxergar aqui, as colheres vão ser limpas. Ó. Liberado aqui. Aqui também tem que estar liberado. Completado. Para guardar meu dinheiro. Tá bem? Pronto. Lavou, secou e guardou. Não deixa sem guardar. Gente, repara como é que as panelas tá clarinhas, sem gordura. Ó. Gente, essa panela aqui, olha o tanto que ela é velha. Tá vendo? Tem mais de 25 anos. Quando eu casei com meu marido, tem mais de 25 anos, né? Tem 25 anos, só que eu tô ariando ela. Tá vendo? Só manter. Essa aqui nem se fala. Essa aqui deve ter uns 14 anos, 13, 14 anos. Essa daqui. Trabalha pra mim até desestível. Gente. Por acaso, você sabe quanto custa uma panela dessa aqui, pra vocês não arear ela, não deixar ela sempre limpinha? Isso aqui custa, em média, uns 80, 90 reais com a tampa. Então, por isso que você tem que estar sempre cuidando. Entendeu? Agora essa aqui, gente, eu comprei ela só pra comprar mesmo. Eu achei que não ia durar nada, não. O trem tem 11 anos, tá aqui, ó. Tem 11 anos. Trabalhando a meu favor ainda. Essa daqui é da família 10. Comprei junto. Agora, gente, eu vou dar um pause aqui, porque a colher, você sabe como é que funciona, o trem é demorado, né? Vou começar dos maiores pra menores e já volto. É só um minutinho, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Colheres, ok. Agora, aguardar. Colher. Colher. Faca sempre a ponta para baixo. Colher e garfo para cima. 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 Colher e garfo para cima.